E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada no caixaxadrez.com, é nóis. Podia mandar lá um direct no Twitter, né? Mas aí não tem mais essa possibilidade. Vamos lá, caroquinha da preguiça. Variante 53 cavalos, inclusive os que assistem, os que jogam, os que analisam, tudo aqui. E vão estudar essa partida depois. É quase que o número de cavalos aqui, perdendo é infinito. Ó, o Nepo Pistola. Claro que foi por causa de política. Você acha, qual o outro item que seria bloqueável hoje em dia? Por qual motivo as pessoas bloqueariam o próximo hoje em dia? Só política, não tem outra. Futebol? Quem vai bloquear futebol? Xadrez? Não tem motivo. Hoje em dia o bloque... Religião talvez, mas acho... É, talvez. Acho que também seria exagero. Ó, mas esse assunto já tá abatido. Ó, vou fazer um lance, uma sequência aqui. Só eu faço aqui. Não, só eu faço não, mas assim. Eu sou o principal usuário dessa sequência. Pronto. Agora levou a H4... É, esse aqui. Se ele jogar C4, cavalo B4. Dentro dele fica instável. Pronto. Agora, agora ele tem um problema aqui de ilhas de peões. É um problema... Bem complicado para o meu oponente. Eu vou manter o cavalo, porque... Eu me dou bem com os semelhantes, ou não? Vou preservar o potrinho aqui. Espero que eu não me arrependa. Agora, vou levar o rei para o centro. Vamos... Por aqui... Esse aqui é meio bosta. Tudo bem. Agora, se ele tomar, não acho tão ruim. Eu tô fazendo um plano meio bosta aqui, para ser sincero. Melhorar a qualidade dessa partida. Tá meio lixo. Opa! Pera aí, agora... E tem quantas debilidades aqui, né? E tem um caminhão de debilidades, né? Por que eu não joguei torre C4? Por que eu não joguei torre C4? Né? Agora eu jogo torre C4. O cara ofereceu empate. O cara ofereceu empate. É um palhaço, né? Rapaz, você tá nessa posição de merda aí sua, e você vai me oferecer empate? Você tá aí de brincadeira, né, rapaz? Você é capivara, rapaz. Você pode até empatar. Mas não vai ser oferecendo empate, né? Amor de Deus, é cada um, viu? Tá, eu vou dar uma manobrada aqui. Eu sou manobrista. Manobrar. G5 aqui é um lance, né? G5. Ah, agora não é mais. Tem uns caras que são uns palhaços, né? O cara sabe que ele tá na merda. Tipo, ele pode empatar? Pode. Mas sim. Pra ele empatar, eu vou ter que colaborar, entendeu? Tipo, eu tô melhor aqui, claramente. Só eu tenho chance nesse final, entendeu? Aí eu pergunto, pra que que o cara oferece empate? Não faz sentido. E outra, se o cara quer empatar, ele prova o empate, entendeu? Tipo, ele mostra que tá empatado, assim. Eu tenho obrigação moral de dar uma pressionadinha aqui. Tem que ser de leve aqui. Tem que ser de leve aqui. Agora, a gente tem alguma coisa aqui pra apertar. Tudo bem? Agora, a gente vai jogar assim. Tá? É, agora eu confesso que nesse exato momento a coisa não tá tão clara aqui. Já teve melhor, entendeu? Agora tá um pouquinho complexo aqui o diagrama. Posso agora até perder essa posição, mas... Mesmo assim, em hipótese alguma, justifica aquela oferta de empate podre do cara lá, entendeu? Tipo, é a oferta de palhaço, entendeu? Tá tão esse cara aí, velho. Tatovski. 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 Que vai forçar Então agora você quer forçar Agora você é o malandro Você é o malandro Você é o malandro Agora você quer forçar Antes você queria empatar Eu entendi a tua Deixa eu dar um chequinho aqui Só pra te testar E aí? Vai perder sua torre, filhote Vai estudar a final de torres, marreco Calma, agora cheque Cheque Ah, eu entendi Mas vai sobrar uma torrezinha a mais pra mim, né? Ah, você não abandona não Eu entendi Isso é daqueles que não gostam de abandonar, né? Vou ameaçar mate Ah, eu não ia dar mate Eu ia fazer hora Vai oferecer empate lá na casa do ramalho, marreco Oferecer empate Então, assim Tipo, não que fosse fácil ganhar a posição, né? Mas, por exemplo Olha a situação Olha o momento que o cara oferece empate Aqui, mais ou menos Foi mais ou menos por aqui que ele ofereceu empate É uma posição que qualquer pessoa que tem um mínimo senso de finais Um mínimo Não precisa ser especialista, não Sabe que essa posição só o preto tem chance Ele tem uma debilidade Duas debilidades Três debilidades E eu não tenho nenhuma debilidade Não quer dizer que eu vou ganhar isso aqui Sei lá, se eu jogar com calça, né? Não vou ganhar Talvez eu perca Mas só Jogando decentemente Só o preto tem chance Não, aliás Acho que ele ofereceu empate Era aqui, né? Foi naquele momento que eu joguei um torre C7 Acho que foi lá Foi mais Foi mais aqui Foi aqui, mais ou menos É Foi aqui, acho que ele ofereceu empate Ele jogou torre A3 E ofereceu empate Então, oferta mais estúpida Entendeu? Então, esses caras a gente tem que tirar onda com eles mesmos Não pode perdoar, não Cara, o cara sabe que ele tá pior aqui Qual que é o sentido do cara oferecer empate? Vou provar que é um retardado, né? Sim, né?